Oi galera, bom gente, esqueci para mais um vídeo no meu canal E bom gente, ó, no vídeo, isso aqui no quarto da minha irmã E o que vocês já estão pensando? Ah, trollagem, vai dar uma ocorre dela, vai fazer alguma coisa, mas não gente, ó No vídeo de hoje, a Maria chegou da escola e eu tava com uma surpresinha pra ela Porque alguém, um admirador secreto, vamos dizer assim Tinha até o nomezinho dela, Maria de admirador secreto Só que eu tirei o papel Pra ela achar que é um presente meu E tal, aí no final eu vou revelar pra ela Porque, tipo assim, se eu falar, ah, foi um admirador secreto Ela vai ficar, ai, não foi não, que não sei o que Eu vou ficar brava que eu conheço a minha irmã Mas, ó, ela já chegou, eu ainda não entreguei, mas eu já tirei o papel Ela tá lá no quarto da minha mãe Eu vou chamar ela, vou falar que tô com um presente pra ela E ela vai ficar, tipo, naquele negócio dela Ai, meu Deus, o que que deve ser, o que que deve ser, não sei o que E, ó, é isso aqui que mandaram pra ela Sim, da Cacau Show Chocolate, provavelmente Mas aí, aí eu vou chegar e falar Maria, ó, presente pra você e tal E quando eu for gravar pra vocês Aí sim que eu vou revelar Que é um admirador secreto Começa a zoar, ela e pá Porque eu tô doida pra saber quem que é Deve ser um crushzinho aí, né Nunca se sabe se ela tem ou não Já contei pra dona pessoa e ela tá doida pra abrir o presente que eu te dei, né não, Maria? Irmão do presente, quando que isso acontece, né não? Nunca O que que você tá aí, assim? Mas, ó, posso te falar um negócio antes de abrir? Tinha uma cartinha aí, tá? Admirador secreto Não foi eu Não, 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 pera aí Não vai olhar o que que tá aqui, não Não foi eu que te dei Foi aquele lá que te deu esse presente aqui Aquele menininho da sua escola Ela, ela tá rindo, ela tá rindo Quem que você acha que foi, Maria? Minhas amigas ou uma fã Hum, amigas ou fã Foi algum menino na sala dela, tenho certeza Aquele que começa com uma letra aí que eu não vou falar, né? É, né, Maria? Cheia dos... Vou chamar a mamãe agora Gente, ó, chamei a minha mãe Mãe, que que você acha disso aqui que alguém mandou pra Maria? E aí, o que que você veio dizer? Tava lá que era um admirador secreto Eu não sei, mãe Você não acha que tá muito nova pra tá namorando? Tá escondendo o segredo da mamãe Olha, Maria, cara Mãe, eu cheguei Tinha um presente em cima da minha cama Ah, é, né? Mãe, ó, cheguei e falei assim que tinha sido eu Pra ela não ficar, ai, não sei o quê Aí agora já contei que foi alguém Eu quero saber quem que mandou isso Hein, mãe? Para de bisbilhotar Quem que você acha que é, mãe? Fala aí Não faça a mínima ideia A mínima Aquele que começa com... Na... Com aquela letra lá Do alfabeto Ah, Maria Que que você tá assim, hein? Tá, pode abrir aí Já dá uma olhada aí Pra ver o que que é É cacau show Então deve ser chocolate Nossa Pelo amor de Deus Aí, abriu Abriu pra poder ir com o Felipe Hum... O quê? O que que é isso aqui? Não, 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 não Mostra o que que tem ainda não Mostra o que que tem ainda não Tem mais coisa? Ai, Maria Eu vou explorar Ixi, ixi, ixi É o amor Que mexe com a minha cabeça Tem cartinha? Tem cartinha? Ai, 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 ai Não, vou mostrar pra galerinha Antes, né, galera? Não, pega a carta Diz que ela rasga E não deixa que você nem vê Ah, é, né? Gente, olha só Isso aqui, ó Parece que tem duas surpresas E uma cartinha Ó, vou ler, vou ler Dá uma cartinha, Maria Você gosta, né, minha? Eu adoro Você gosta, né? Viçosa 20 de 10 de 2022 Oi, Maria Estou te mandando esse presente Espero que goste Eu gosto muito de você Espero que um dia você Um dia você também Nossa, fugiu da escola Fugiu da escola É porque tá muito difícil Tem aqui, ó Espero também que você Ah, não Ela vai querer rasgar Espero que também Você Nossa, posso ler? Mãe, lê isso aqui Que tá impossível Estou te mandando esse presente Espero que você goste Eu gosto muito de você E espero que um dia Você também possa gostar de mim Como eu gosto de você Beijos Te amo Ai, eu doido Eu doido Faz o coraçãozinho Ó, tá Pode abrir Pegar o que eu chamar ali Deixa eu chamar ali Vai jogar assim mesmo Vai maltratar Eu que vou comer Ui Ô, doido Maria É, né? Você tá rindo agora Olha, gente É show com os bichos É, de bichinho Show com os bichos Ó, esse aqui eu achei bem chique Tem três Nossa, que doido É muito A pessoa tá Mãe, eu posso ler um? Eu quero um também Eu quero um também A pessoa tá disposta a gastar, né? Não, vai, vão, vão Olha aqui Vão abrir Vou mostrar como é que é É de morango? Não Não tem doa da caixa Nossa Senhora Pelo amor de Deus, uai Tem que pipocar mesmo, minha filha Tem que ir Eu acho que Pega um Eu quero um, eu quero um Você vai deixar o comer mesmo? Tá boazinha Não, não, é meu É meu É meu Tá boazinha Não, vamos dar, vamos dar Não, dá pra mim Ah Vai, morde um pedacinho Que eu quero morder também Hum, é de morango Hum Eu acho que ela já apaixonou Depois desse presente Ela apaixonou Deu comida Ela já ficou toda doidinha Ela toda docinha agora Olha Não É bom, tá? Meninas Eu também Eu também tô Vocês são, tá? Se quiserem me mandar presentinhos assim A menina aqui, meu irmão Esses presentinhos surpresas? Uhum Será que tem Alguma admiradora secreta Que vai querer mandar um Eu sei Gabriel Que Deus, que letra Começa com que letra? Ê Ó, você fala Eu falo, hein Começa com que letra? Uma letra do alfabeto Né? Hum, agora abro nesse aqui Só pra gente ver o que que é Tá, comece Olha aqui, olha 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 Cheio dos coraçãozinhos Deixa eu sentar aqui, né? Gente, eu tô ficando meio velho Ih, deixa eu sair Eu quero Deixa eu comer o resto, hein Me dá o restinho aí Não, me dá o restinho aí A pessoa acertou que ela ama A minha professora já me deu um desse Ah, sua professora, né? Mas isso aí não foi sua professora que te deu É Deixa eu experimentar, deixa eu experimentar Dar um pouquinho Não foi sua professora Não, eu ganho também, não, mãe Não, você tá só ir adorando, né, Gabriel? Adorando Escapulho na minha boca Não Não, mãe Nossa Gente, eu vou lavar minha boca Escapulho o negócio inteiro na minha boca Eu também tô com o negócio todo sujo Você tá fazendo bem, é quem seja, Maria É claro que fez isso Não Olha, ninguém nunca te disse no lugar A cara de fingida Ih, como é que você tá com esse presente? Tô feliz porque eu ganhei chocolate Ai, ó, já conquistou o coração, né não, mãe? Não, é? Você era assim também, mãe? Dava chocolate e já ficava toda, toda É ruim, hein? Ah É ruim, né? Não sou facinha assim não, minha filha Tá facinha, hein, Maria? É só ganhar o chocolate aí, ó É um chifre de unicórnio Dica aí pra vocês, hein? É um chifre de unicórnio Ih, já tá dando um chifre já, ué? Você tá caindo Na primeira cartinha já tá dando um chifre, ué? Você é chato, Gabriel Vai Entendi, entendi Mas e aí, mãe? O que você acha disso aí? O que eu acho? É, na idade dela não tava recebendo esses três, não, mãe Eu tô achando que isso tá muito precoce Tem essa letra? Você conhece essa letra? Tá empolgada, tá empolgada Não tem deixa Ela tá animada, olha lá Ela tá até abraçando o presentinho dela Ui, ui, ui Né não? Sei não Seu pai será que sabe disso? É, né? O que o papai vai achar disso, hein, Maria? Será que seu pai vai gostar disso? Hein, Maria? Pai, Maria, ó Eu deixo Acho que já deu, já Pode finalizar o seu vídeo Bom, gente, ó Esse foi o vídeo Espero que tu gostasse Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra perder vídeo nenhum Segue eu, a Maria E a minha mãe Lá no Instagram E é isso Falou Fui